O dia em si é assim. Eu saio, as meninas estão dormindo e às vezes eu chego e as meninas estão dormindo. 14, 16 horas por dia mais ou menos de trabalho. E vale a pena? Tudo, cara. Você transforma vidas. Isso não tem preço. Hoje eu vejo que eu consegui, vale mais do que qualquer dinheiro. Consegui no suor mesmo, em cada lágrima, em cada batalha vencida assim, diariamente. Porque estudo ninguém tira de você. Aprendizado, conhecimento, ninguém te tira. É muito bom tudo isso. E é isso que você passa e repassa, no caso da minha filha, Júlia, para os meus residentes lá onde eu ensino há 15 anos. Seja você, vale a pena ter caráter, ser honesto, ainda vale a pena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E aí